Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espiritismo Kardec e hoje nós vamos fazer um estudo a respeito de Deus e de seus atributos. Podemos ler sobre esse tema no capítulo 2 da Gênesis, que trata a respeito de Deus. No item 15 desse mesmo capítulo, Kardec diz Deus é infinitamente perfeito. É impossível conceber-se Deus sem o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus, pois sempre se poderia conceber um ser que possuísse ou que lhe faltasse. Para que nenhum ser possa ultrapassá-lo, faz-se mister, que ele seja infinito em tudo. Sendo infinitos os atributos de Deus, não são suscetíveis nem de aumento nem de diminuição, visto que do contrário não seriam infinitos e Deus não seria perfeito. Se lhe tirassem a qualquer dos atributos a mais mínima parcela, já não haveria Deus, pois que poderia existir um ser mais perfeito. E no item 18 desse mesmo capítulo, ele complementa Em resumo, Deus não poderia ser Deus se não sob a condição de que nenhum outro ultrapasse, porquanto o ser que o excedesse no que quer que fosse, ainda que apenas na grossura de um cabelo, é que seria o verdadeiro Deus. Para que tal não se dê, indispensável se torna que ele seja infinito em tudo. Ou seja, como podemos ver aqui, Kardec tem o conceito de Deus, de que seus atributos são infinitos. Então, Deus tem todos os atributos em grau infinito, e não se pode conceber nada maior do que Deus. Se, por acaso, fossemos conceber algo maior do que Deus, esse ser maior seria o próprio Deus. Vemos desse modo que o conceito de Deus presente em Kardec se coaduna perfeitamente com o conceito de Deus presente na filosofia de Santo Anselmo. No argumento ontológico de Santo Anselmo, podemos ver esse conceito. Nesse argumento, ele diz que, sendo Deus aquele que não se pode conceber nada que seja maior, ele não poderia existir apenas no intelecto, pois desse modo já não seria aquele que não se pode conceber nada que seja maior, uma vez que se pode conceber que exista a realidade, que é maior que o intelecto apenas. Esse é um argumento clássico da filosofia para a existência de Deus, chamado argumento ontológico, que depois recebeu certas críticas de Kant, mas que também é defendido de outras maneiras por filósofos na atualidade. Para finalizar, quero apresentar outro conceito interessante presente nesse estudo da obra de Kardec a respeito de Deus, que é Deus como critério epistemológico. Epistemologia é a teoria do conhecimento. E os atributos de Deus poderiam, segundo Kardec, servir como critério epistemológico, ou seja, meio para verificar um determinado conhecimento, se determinado conhecimento é seguro ou não, a partir dos atributos de Deus, qualquer doutrina que contrariasse um dos atributos de Deus poderia ser rejeitada. No item 19 desse capítulo, Kardec diz Tal também o critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Para apreciá-las, dispõe o homem de uma medida rigorosamente exata nos atributos de Deus, e pode afirmar a si mesmo que toda teoria, todo princípio, todo dogma, toda crença, toda prática que estiver em contradição com um só que haja desses atributos, que não tendo tanto a anulá-lo, mas simplesmente a diminuí-lo, não poderia estar com a verdade. Em filosofia, em psicologia, na moral, em religião, só há de verdadeiro o que não se afaste, nem um tio, das qualidades essenciais da divindade. A religião perfeita será aquela de cujos artigos de fé nenhum esteja em oposição àquelas qualidades, aquelas cujos dogmas todos suportem a prova dessa verificação, sem nada sofrerem. Lembrando também que podemos encontrar mais estudos a respeito de Deus no capítulo 1 do Livro dos Espíritos. Lembrando que a Gênese é um desenvolvimento da primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata das causas primárias e que trata também sobre Deus. Então é isso pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Lembrem de curtir, compartilhar, se inscrever, e é isso, nos vemos numa próxima.